Boa tarde, os candidatos ao governo do DF, Banês Rocha, do MDB e Rodrigo Hollenberg, do PSB, foram os mais votados e vão disputar a vaga para o Buriti em segundo turno no dia 28 de outubro. De acordo com o TSE, Banês Rocha teve 41,97% dos votos válidos, enquanto Rodrigo Hollenberg teve 13,94%. Para vencer no primeiro turno, o candidato deve ter no mínimo 50% mais um dos votos válidos, o que não aconteceu aqui no DF. O DF, por isso, vai haver o segundo turno para garantir que o candidato que será eleito tenha a maioria absoluta. Continue assistindo a programação da TV Brasil Animada.